Foi, a artilharia foi Se eles não perder agora, a gente não ganha mais, né O cara se atacou no lugar perfeito, caralho A gente tá rápido, tem muita gente aqui no lugar dele É, eu tô vendo ele, ele Tem muita encantaria lá, hein Tchau, tchau, tchau Tem um tanque aí e dois, cuidado, hein Tem tanque aqui Aquele tanque lá é 100%? Se for, eu também dou de tal nele Vícola comigo, Gabriel Vícola comigo, você pode Ele tava lá perto lá, ele tava na negativa Eu vi ele passando lá, mas não sei se eu consegui acertar Ele tá lá Eu, eu... Tô aqui no PC já, mano Acabei de entrar, eu tô jogando Spade até vocês entrarem Tentei jogar sozinho, mas é... Não é bacana jogar sozinho, não Esse jogo eu tenho que jogar com os amigos Quando vocês entrarem, vocês me falam que eu tô louco de jogar isso Caralho, a gente continua de pé, velho Eu vou deixar aqui no Discord já Pra quando vocês entrarem, eu já... É só vocês me avisarem aí Aí, agora sim, agora tá no palito Tocando a rabia Se quiser avançar aí, é só agora Tão com a rabia no palito lá em Guedes Tão com a rabia no palito lá em Guedes Olha aí, tá indo em infantaria pra tua tol Oito, tá indo em infantaria pra tua tol Qual o lado? Marcação de capacete Marcação de capacete 100% Assim que possível, mais supply aqui na repestade, por favor Pode trazer mais munição do que condição Fazendo isso já Marcação de capacete Explodido na minha marcação de supply e fob Eles estão reabastecendo Como que eu morri, velho? WTF? Como que eu morri? Alguém viu como é que eu morri? Não, você tá... Não, não, eu fui mijar O helicóptero tava no heliponto, quando eu voltei Eu tô morto WTF, velho? Como que eu morri na base? Oi? Teu heliponto tá na base Tava onde? Não sei, mas não tá O, sorri Sorri Você tem artilharia? Negativo, acabei de mandar em gas Acabei de mandar em gas Foi mal Tchau 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 Tchau